Eu não sei se tá bom, mas se tiver, beleza. Tá. Oi, gente. Eu tô aqui de volta depois de um tempinho. Talvez um tempão, porque o último vídeo foi em setembro. Mas, tudo bem. Vocês estão acostumados, desculpa. Mas, assim, nesse vídeo eu vou falar sobre os perrengues de ser uma garota alta. Pessoa alta, garota alta, tudo faz. E, é, eu fiz um papel, eu tô anotando o que eu deveria começar a falar. Deveria não, o que eu devia começar a falar. Eu vou pegar. Tá meio que tudo anotado aqui. E... Não é um roteiro, tá? É só um negócio. Tá bom. Não sei se a iluminação tá boa também, mas se tiver, tá tudo certo. E a minha raiz, ela tá enorme. Ela tá enorme. Enorme. E eu me sinto estranha falando alto, porque minha voz, ela geralmente, geralmente não. Ela muda. E eu tô falando alto também, porque eu tô sem o microfonezinho. Que não caga um fone cortado. Eu tô sem ele. E eu não sei onde é que tá. Eu não faço a mínima ideia. Se tem esse, mas não tem microfone, porque é por causa do conto. Então, a única coisa que ele não ia ter era o microfone. Ah, enfim. Eu tô enrolando. Meu Deus, desculpa. Falei, vamos lá. Eu tomo muito animato. Então, eu quero muito que eu fale certo nesse vídeo. E que saia bom. Mas eu não sei se vai sair bom. Mas se sair bom... E olha se é louco. Tá bom, gente. Eu vou falar. Eu vou falar como eu me sinto sem... O macro tá alta. Bom, primeiro. Foi um problema. Sempre foi um problema pra mim. Tipo, a minha maior insegurança não é a minha altura. Mas é uma das a segunda. A minha maior insegurança. E eu me sinto deslocada. Porque, tipo, a maioria das pessoas que eu convivo são, tipo, muito baixas. A maioria são baixas demais. Ou são, na verdade, na média. Porque, tipo, tem um... A maioria... A maioria não. Algumas amigas minhas tem, tipo... É na média da altura, assim. Então, eu me sinto deslocada do mesmo jeito. Porque eu sou muito alta. Tipo, eu não tô nem perto de ser a média. E nem... Nem perto mesmo de ser baixa. Eu tenho 1,79. E se for 1,80 ou 1,81, eu não sei. A última vez que eu medi a sensação foi 1,79. Mas acredito eu que é 1,80. Mas... E, tipo, 1,80 é do caralho. É muito alta. Então, tipo, pra uma menina é meio... Pra mim, no caso. Como eu me sinto, eu me sinto deslocada. Porque é uma altura nem média e nem baixa. E nem altinha. É alta, né? E, tipo... Eu acho exagero. Então, eu me sinto triste, assim. Triste não. Tipo, não é uma coisa que me afeta tanto. Mas é uma coisa que... Se eu pudesse mudar, eu mudava. Tipo, eu gostaria de ter 1,70. E se eu não gostaria de ser baixinha, não. Só em 54, em 55, não. Eu gostaria, tipo, de ter 1,70. Em um máximo, assim. Tipo, de verdade. Mas não. Eu vim com 1,80 pro mundo. Com 1,80 eu vou morrer. Ou até mais, porque eu só tenho 16 anos. Então eu posso crescer. E isso me deixa triste. Mas tudo bem. E é isso. Eu me sinto deslocada. Porque a maioria de todos aqui é baixo. E eu sou a única autônoma. Eu sou a maior da minha turma. Então, meio que... E nos lugares, assim. Eu fico, tipo, sabe... Ai, não sei que pose eu faço. Eu fico toda assim. Toda dobrada. Ai, meu Deus. E, geralmente, eu fico com a perna meio dobrada. Pra diminuir um pouquinho, assim. Pra não ficar muito exagerada. E isso não é muito legal. Porque isso me só mostra. Como isso aqui tá balançado, meu Deus. Isso só mostra o quanto eu não sou tão segura de mim mesma. Agora eu vou falar as desvantagens, na minha opinião, assim. Bom. Desvantagens. Eu realmente não sei as desvantagens. Mas a desvantagem é, tipo... Pra quem não gosta de chamar muita atenção, é bem possível. Porque você é uma pessoa grande. Então, de qualquer lugar a pessoa vai te ver. Porque você vai estar destacando entre as pessoas baixas. Porque você é maior de todas. Então você é... E, tipo... Eu tenho cabelo rosa e eu tenho 1,80. Ou seja... Impossível não chamar a atenção. E isso é ruim pra mim. Porque eu não gosto muito de olhares. Mas, infelizmente, não tem como evitar. Eu tô convivendo 3 anos com isso. Com olhares e olhares. E eu fico... E eu sou insegura. Então, quando eu tô sozinha, andando sozinha na rua. E eu sinto que tem muitos olhares. Eu fico... Eita. Eu fico de uma... Foda. Mas, quando eu tô com alguém, eu tô conversando. Eu tô me distraindo. Eu não tô passando nas pessoas. Então, é de boa pra mim. Outra desvantagem é porque, tipo... Tem várias desvantagens. Eu sei que tem várias. Só que eu não sei. Eu não tenho tempo. Agora que eu percebi. Outra desvantagem é pra achar, tipo... Calçado. É muito difícil. Tipo... Automáticamente, se você é alta, você vai ter um pé um pouco grande. Ou na média. Então, no caso, o meu é grande. O meu é 40. O 41 pra tênis é 41. E pra sandália normal é 40. E, tipo... Caramba, isso aí é horrível. Porque, tipo... Pra achar a sandália feminina desse número, é difícil. E tênis... Não é tão difícil assim, mas, tipo... Na maioria das vezes, não tem. Então, é complicado. Foda. Beleza, eu tava falando da calça, né? E é. Eu não tenho uma calça que vai ter o meu tornozelo direito, sabe? Certinha. Fica tudo coronha. E... Por isso, isso foi um desmotivo pra eu comprar o tênis cano alto. Porque, tipo assim, o cano alto, tipo... Ele cobre o tornozelo. E daí as calças vai, né? Vai dar uma impressão de que chegou a ter o tornozelo. Mas, na verdade, não chegou. Então, é esse pé-ringue pra mim. Outro pé-ringue, tá vendo? E uma desvantagem que eu também acho é... Short. Porque, tipo, como você é alta, obviamente, suas pernas vão ser grandes. E shorts, o short pode ser, tipo, médio. Vai ficar curto. Aí, o curto vai ficar um mini short. Um calcinho. Mas calma, né? Assim também. Mas, enfim. O short, geralmente, que eu compro, é tamanho normal. Tipo, fica bonitinho, normal. Só que, às vezes, eu tenho um que é normal. Só que, como minha pele é muito grande, eu tenho a impressão de, tipo, super curta. Aí, fica uma perna se mostrando aí. Parece que eu muito curto o short. E eu não curto muito parecer que o short é curto. Porque, aí, eu me sinto desconfortável. É, eu não me sinto muito confortável. Então, eu acho desvantagem também. E as desvantagens estão vindo na minha mente. Deixa eu pensar. Outra desvantagem que eu lembrei aqui agora é que, quando tu vai, tipo, abraçar uma pessoa baixa, pra você que é alta, não vai ser confortável. Quer dizer, se você for menino, geralmente, menino gosta. Mas, pra mim, que sou alta, que vou abraçar uma pessoa baixa, eu não gosto. Porque eu tenho que fazer, tipo... E, tipo, já não tenho coluna. Pra baixar ainda, pra abraçar uma pessoa, não gosto. Enquanto as pessoas baixas, elas gostam de abraçar gente alta. Só que, pra eu, pelo menos, que sou alta, eu não gosto. Não gosto. Aí, quando eu vou abraçar, tipo, de cima aqui, eu não faço nenhum esforço. As pessoas não gostam muito, aí eu faço o quê? Ai, que pena, né? Então, não me abraça. Brincadeira, eu gosto de abraçar, só que eu só não gosto de ficar baixando. Porque, tipo, quem tem memória, ó. Quem tem coluna pra isso, galera, eu não me entendo. E, é, essas são algumas vantagens. Agora eu vou falar algumas vantagens que eu acho. Não, gente, não vou falar vantagens, não. Mas eu vou falar um pouquinho da... Mas é porque eu não escrevi ali. Mas eu vou falar algumas vantagens que... Vocês já entenderam o que eu acho. Eu posso pegar qualquer coisa no alto. Porém, as pessoas me consideram como um vago qualquer merda que tá lá em cima. Você. Aí eu fico... Mas aí eu posso pegar qualquer coisa no alto. Eu posso ajeitar qualquer... Eu até troco a lâmpada da minha casa. Hum. Hum, o que mais? Eu posso, se eu posso, tipo... Eu tenho mais chances, mais, entre aspas, de entrar numa carreira de modelo. Que é verdade, assim, aqui pra nós. É meu sonho. A gente, se alguém quer me bancar... Me chama. Tá. É, também... Não, pessoas gostam também que podem, né? Ser modelo fotográfico ou até de... Sabe, eu acho. Eu posso ser uma ótima jogadora de vôlei ou de basquete até. Tem basquete feminino? Tem? Não tem? Eu acho que tem. Eu nunca vi assim. Porém, eu não gosto de ir num esporte assim. Ah, eu... A minha altura, na verdade, ela não serve pra esporte. Porque, tipo, eu jogo cinco cortes e eu sou um lixo. Tipo, eu tenho toda a altura do mundo pra poder ser ótima. Mas eu sou um lixo. Mas tudo bem. Isso a gente releva. Outra vantagem também é... Na verdade, isso não interfere muito na minha altura, não. Na verdade, não interfere tanto na minha altura. Mas eu acho que as roupas e as coisas assim, cada vez ficar mais estilosas. Pelo fato... Eu, tipo, eu fico mais estilosa porque eu sou alta, sabe? Eu pareço ser mais estilosa porque eu sou alta. Não sei explicar. Mas as pessoas baixas também, é óbvio, podem parecer estilosas. Tipo, não é a altura que define isso. Mas eu acho que, tipo, dá uma tomada de... Hum... Tipo, eu. Hum, eu, eu, eu. É. É isso. Agora eu vou falar, tipo... Eu tô, tipo... Agora eu vou falar. Agora eu falo mais estilosa. E, é... Eu, tipo, sempre fui alta. Na minha infância, eu era, tipo, a mais alta de todas, a turma. Eu era a mais alta dos meninos. E eu me senti deslocada ainda. Eu me sinto. Eu nunca fui baixa, tipo, mais alta de turma. Eu já chorei muitas vezes com a minha altura. Quando eu descobri que eu tava com 1,78. Eu chorei. Eu chorei porque o meu maior medo, quando eu tinha 11 anos, era, tipo, chegar em 80. E eu cheguei. E eu chorei, chorei quando eu cheguei em 78. Falei, caralho, como assim? Porque é algo que eu não posso mudar. Outra gravação parou, mas aqui tá eu. E, sim. E isso. Eu, se eu pudesse trocar a minha altura, eu trocaria. Mas é algo que a gente tem que aceitar, porque, né? Sou eu. Isso torna eu. A minha altura faz parte de quem eu sou, então eu vou ter que aceitar ela. Um dia eu aceito. E é esse o vídeo. Eu espero que, realmente, vocês tenham gostado dele. Mesmo não tendo com qualidade tão boa. E nem com conteúdo tão legal. Mas espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram, pelo amor de Deus. E deixa o like. E deixa o like.